Olá pessoal, tudo tranquilo? Por aqui tudo muito bem. Xandiguto com o Bus Simulator 16. E nesse vídeo apresentando um pouquinho mais do desenvolvimento da nossa empresa aqui pela Bus Simulator 16. Temos uma empresa de ônibus chamada XG Trans e estamos desenvolvendo esta nossa empresa aos poucos. Esse é o nosso sétimo veículo adquirido para a empresa e nós iremos fazer a rota mais curta disponível nas nossas linhas de ônibus. Espero que vocês apreciem. Vamos ao vídeo. Vamos observar aqui quais são os objetivos no momento dessa nossa empresa no Bus Simulator 16. Então observem que nós já conseguimos diversos objetivos. E o único que está faltando que eu vou ler para vocês aqui é compre um ônibus articulado. E é necessário ter uma reputação mínima para desbloqueio do veículo e dirija com ele uma rota rápida. Conecte todos os bairros desbloqueados, máximo de 5 pontos. Designe motorista para um tempo máximo de 10 minutos de viagem. Observe que a nossa empresa até o momento já dispõe dessas 5 linhas que eu estou marcando aqui. E que vocês podem observar os pontos numerados. Então temos a linha 1, a linha 2, a linha 3, a linha 4 e a linha 5. Como estamos no início do nosso perfil, temos algumas linhas com mais motoristas, outras com menos. A maioria com apenas um ônibus rodando. Estamos no princípio do perfil. A linha 1 é a que conta com dois motoristas. Como recebemos um desafio que vocês estão observando aqui, onde estou frisando, adquiram um total de 8 ônibus. Vamos tentar, vamos observar quantos ônibus tem a nossa empresa. Observe então que nós temos aqui a presença de 6 veículos. E que eu estou numerando agora com os números 00, para ter uma identificação de quantos veículos tem. Como o nosso objetivo é atingir 8 ônibus, vamos comprar um novo modelo. À medida do possível, estarei gravando vídeos nessa série do Bus Simulator 16 com esses outros modelos que vocês estão visualizando. Eu ainda não tenho a presença do veículo SAS C58B. Esse veículo que tem 40 assentos, rampa automática, mas não é um ônibus articulado. Como ele está dentro da nossa faixa de orçamento, vamos comprar para que a gente possa mostrar para vocês, que é bacana também a personalização do veículo. Então vamos adquirir o ônibus SAS C58B. Compramos e observa que ele aparece agora na lista dos ônibus disponíveis na nossa empresa, o SAS C58B. Como primeira rotina, vamos aqui dar um novo nome ao ônibus. Mantemos a sigla do ônibus para facilidade e damos uma numeração para facilidade de controle no nosso jogo. Estou dando o número 7 para esse veículo. Observe agora que é possível personalizar. Vamos personalizar o nosso ônibus SAS C58B, o número 007. E estamos entrando na área de personalização do veículo. Olha que bacana, pessoal. A cor está muito agradável. Para cada modelo eu tenho escolhido uma determinada tonalidade para o jogo. Vamos escolher esse azul intermediário ou um azul mais claro. Eu vou simpatizei com esse azul mais claro. Vamos escolher esse tom de azul. Podemos aproximar as imagens. Olha, observem. E vamos começar então a personalização. Escolhemos uma pintura, mandamos aplicar a pintura que escolhemos. E agora então vamos iniciar a personalização com os adesivos. Vamos observar a personalização dos adesivos. E eu tenho esse adesivo como um padrão da nossa empresa. Então, escolha um slot, determine a cor que você quer do adesivo. Escolha a área onde você irá aplicar o adesivo. E dê um clique simples. Então, observe que a lateral do nosso ônibus já está com o nosso símbolo da empresa, o adesivo da empresa. Agora vamos ao outro lado do veículo. Escolhemos um outro slot. Clicamos um clique simples, escolhemos uma cor e aplicamos o nosso símbolo. E assim sucessivamente. Na posição traseira também temos um slot. Clic simples, escolha a cor e aplique. E aqui no caso específico dessa área, vamos diminuir um pouquinho o volume do adesivo. Estamos personalizando o nosso ônibus. Observe que é interessante, né? Então estamos com os logos, escolhemos o outro slot. Clic simples, a cor e a aplicação do adesivo. Nessa área, eu costumo aplicar com maior volume. E vamos ao quinto slot. Aplicamos, escolhemos a cor. Diminuímos o volume. E aí está. A identificação dos nossos logos de empresa, ok? Vamos agora a um detalhe interessante que ajuda a manutenção da nossa empresa. Que é a aplicação de publicidade. Então observem. Nós vamos clicar no slot. Escolhemos o agente da publicidade. Clicamos simples. E está aplicado. A nossa publicidade. Vamos escolher outra publicidade. Existe uma variedade de publicidades, né? Algumas já estão liberadas, outras não. Vamos ver como é que é essa nossa publicidade. Na lateral fica melhor, né? Vamos aproximar para visualizar. A vantagem de você colocar os anúncios publicitários é que eles ajudam na manutenção da frota, né? Então temos mais um slot para publicidade. Vamos utilizar o que eu achei muito interessante. Esse do Samba. Como se fosse de cítricos, né? Ou suco. Completamos a publicidade. Observem, então, que estaremos recebendo nesse veículo equivalente a 2 mil euros, né? Semanais. Então estamos com a identificação da nossa empresa, né? Os adesivos de identificação. A cor do ônibus já definida. O Sars 58. E vamos, então, confirmar e aplicar essas publicidades. Então recebemos agora um pequeno aviso de que a nossa caixa da empresa está abaixo de zero. Teremos que pagar juros sempre que estiver abaixo de zero. E a nossa empresa não pode chegar a menos 100 mil euros aqui. Senão a empresa irá à falência. O que acabará o jogo, né? Então estamos com 3.638 negativos. O ônibus está personalizado na pintura que escolhemos. Vamos, então, observar agora. Dentro do nosso objetivo. O mapa de linhas, né? Temos atualmente a presença de 7 motoristas. Vamos contratar um novo motorista pela aquisição desse recente ônibus. Escolhemos pelo salário semanal. E eu gostaria de pegar um motorista um pouco mais experiente, né? Vamos ao Fim Matcher. Tá bom. Fim Matcher. Está contratado. Agora temos que indicar a linha que esse nosso novo motorista irá atuar. Estamos com 5 linhas. 2 motoristas nessa linha. 1 motorista na linha que tem slots para 8 motoristas. 1 para 5. 1 para 6. E 1 para 2. Como esse nosso motorista já é experiente, vamos indicá-lo para a linha onde há a presença de mais slots para motoristas. Observe, então, que ele não está indicado para nenhuma rota. E vamos colocar na linha número 2. O desafio está faltando apenas a aquisição de mais um ônibus. Então temos que fazer renda. Vamos, então, ao que nos interessa, que é a própria viagem, não é? Vamos fazer uma viagem curta de estreia desse nosso modelo. A viagem, conforme vocês vão observar, mais curta é a viagem da nossa linha número 5, com a presença de 5 pontos. Se eu chamar para editar, você vai ver que o número do padrão da rota é 5. Muito bom. E que ela tem 5 pontos de ônibus, né? E agora vamos dirigir nessa rota. Mas vamos escolher o novo modelo recém-adquirido. Estamos no escritório da empresa. Aqui é um aspecto muito interessante, né? Então estamos vencendo nossa rotina de trabalho. Bebemos um café. Vamos observar, olha aqui o ônibus. Show de bola, né? O SAS ou SAS 58. Vamos fazer uma voltinha ao redor do ônibus para observar, não é? Esse nosso novo modelo. Está um show, não é? A presença de 40 assentos, se eu não estiver enganado, hein? Então, com a primeira rotina do nosso motorista, nós vamos acionar a abertura do nosso portão na garagem. Vamos aproximar do nosso veículo. Abrimos a porta da frente e vamos entrar para o nosso ônibus. E aí sim, né? Sumimos a posição do motorista. Observe o motorista sentando aqui. É muito divertido, não é? E para que a gente possa iniciar essa nossa pequena viagem, não é? Vamos fazendo as rotinas normais. Eu não conheço esse modelo, então, vamos estar descobrindo em conjunto aqui, eventualmente, algumas posições, né? Como temos a presença de piso rebaixado, observe aqui. Freio do ônibus. Ativar freio do ponto de ônibus. Estender rampa. E ativar piso rebaixado. Temperatura do motor. Agora, vamos virar a chave de iniciação e contato. Podemos acionar o motor pela direção ou pelo próprio botão de ligar o motor. Ligamos o motor, né? Observe que a porta está aberta, né? Fechamos a porta do nosso veículo e vamos sair para essa nossa viagem. Temos sempre bandeiras, né? De avisos daquilo que a gente deve fazer mais adequadamente para corrigir pequenas situações onde possamos estar cometendo pequenos erros na condução, não é? Temos que tomar cuidado com os pedestres, né? Porque a gente não cometa nenhum tipo de acidente, né? Vamos liberar o nosso veículo e aguardar a possibilidade de sairmos aqui da nossa garagem, né? E a rua está movimentada, né? Fazemos a observação, né? E esse é um novo modelo, né? O SAS 58. Foi um modelo mais recentemente adquirido pela XG Trans. Vamos nos encaminhar na direção do ponto onde iniciaremos a nossa viagem. O GPS é fundamental no Bus Simulator, né? Sem ele não teremos condições de fazer as rotas ou as linhas aqui indicadas. Essa nossa rota é a mais curta e é a rota de estreia desse nosso veículo. Espero que vocês apreciem. Estamos seguindo adiante, né? E observem o GPS no painel do ônibus que faz a indicação que caminho devemos seguir, hein? Os ônibus no Bus Simulator 16 apresentam apenas necessidade da utilização de acelerador e freio. Tem câmbios automáticos, né? O câmbio é automático. Vou voltar à posição do motorista e observem que é possível visualizar com alguma clareza as posições que vamos assumir. A condução é muito interessante porque existe, de certa forma, a compensação das imagens aqui nos ângulos que você vai assumindo para visualizar a sua rota, né? E é como se estivesse mesmo na cidade, trafegando e transportando as pessoas. Com uma experiência em simulação, é muito divertido mesmo. Vocês vão observar ao longo dessa nossa viagem, né? Vamos aproximando do ponto. Já vamos indicando que iremos estacionar logo que chegarmos ao ponto. O outro lado da minhaertain laying younga��ação. O outro dia já忘am ante которой é a sua rota, né? O outro dia tem essa passage. E a minhaconfidence e a minha beleza além da minharestreação, né? É assim, suaGivel, não se estivesse mesmo naa. vocês podem observar a presença de diversos pedestres a presença também de um menu para ações rápidas que pode ser acionado com a sua configuração de controles do volante para que você possa alcançar a reputação máxima aqui ao longo das suas viagens recomenda-se que você utilize sempre as setas de direção indicando as suas entradas à esquerda e à direita é uma recomendação e aconselhamento do jogo do Gun Simulator 16 um jogo muito divertido então que agora sim estamos chegando ao ponto onde iniciaremos nossa viagem então vamos estacionar aí e já temos passageiros aguardando o veículo e já vamos trabalhando aqui para a venda das viagens uma viagem simples fazemos o truco e além de dirigir uma folha também temos que bilhetar né quer dizer, fazemos as boas condições ao longo do tempo né fizemos naturalmente a nossa função adequadamente né vamos observar o espelho para poder sair de boa aqui né estamos fazendo indicação tivemos a oportunidade de sair né o veículo nos deu passagem observem a visão dos passageiros né vamos com um pouco mais de calma né vamos com um pouco mais de calma né mostrar a visão do nosso salão de passageiros sem que tivermos uma reta né os passageiros também realizam um diálogo no meio da viagem vamos ver a imagem de dentro do salão olha que bacana né tocada cineta né indicando que passageiros irão descer no próximo ponto né eu curto muito esse som do molejo né que é similita aos ônibus a vida é real né e observa então no canto superior esquerdo que há a presença de um relógio né indicativo de quanto tempo você tem para chegar ao próximo ponto da sua vida né ainda estamos dentro do nosso limite de tempo lá temos alguns segundos ainda para chegar ao nosso ponto né estamos procurando a posição deste acionamento né fremos o veículo e acionamos as forças né observe então que os passageiros aguardam a sua vez de entrar ao ônibus né então vamos fazer a venda da passagem né uma simples uma semana né muito bem hein simples uma semana faturamos alto hein dois euros de troco né muito obrigado você também e aí esperamos que o carrinho nos dê chance de sair daqui né ele tem um monte de nossas mãos lá temos que tomar cuidado também com os limites de velocidade porque existem diversos pardais ou radares aqui espalhados pela nossa cidade então se excedermos o limite de velocidade razoável para o ônibus do tipo urbano né ocorreremos em multa e seremos penalizados na nossa viagem está um show né essa nossa viagem é a viagem mais curta né o nosso percurso na realidade ela é uma viagem de linha rápida não por distância em quilômetros que a gente pode mas sim pelo número de pontos que ela atende as voltas que eu estou estabelecendo elas têm em média entre 13 até 18 pontos esta aqui especificamente tem apenas 5 pontos que é uma das linhas de objetivo a serem atingidas você ter minhas de viagens rápidas né e esse ônibus estava estreando né vamos dar um observado olha esse ônibus tem um visual muito bacana né precisamos de bilhetes então vamos para a nossa caixa né dois estudantes uma viagem é importante sempre fazer a sinalização que estamos saindo das conduções aqui né para que não causemos acidentes os acidentes realmente em geral recebem penalizações que são pesadas para a nossa empresa né envolvem custos de manutenção ou multas né os acidentes do trânsito aqui vemos aqui a igreja né a esquerda ali olha que interessante tem uma praça né que estão circulando vamos voltar a imagem do nosso gps e a condução dos ônibus sempre um pouco diferente do que são os caminhões né aqueles que estão acostumados a visualizar a gente chegou dentro de caminhões pelo ETS2 pelo ATS né os ônibus exigem realmente que você faça o esterçamento bastante diferente isso é comum a gente se pegar subir um pouquinho na calçada aqui nessas últimas guardeiragens né fechando de goto né é bom frear porque o ônibus sendo automático né o nosso ônibus com o símbolo da nossa empresa a pintura dessa nossa linha e as publicidades ali disponíveis né e aquela a esquerda ali vocês estão visualizando é a nossa garagem né acabamos de sair dali da nossa garagem né e pegamos mais um semáforo fechado aqui né pessoal e eu tenho curtido muito jogar Bus Simulator 16 você acaba se divertindo muito com essas viagens acaba sendo bastante interessante já estamos chegando ao outro ponto ali como vocês observam o GPS né estamos rodando de pouco tempo disponível para chegar aos pontos né não estamos precisando exagerar nas velocidades nessa nossa linha e na estreia desse nosso modelo SAS 58 acho que já recebemos quase todos passageiros né então podemos seguir nossa viagem e até esse momento a nossa viagem tem corrido sem incidentes vocês observam que existem aqueles comandos de voz gravada e eletrônico presentes dos serviços de transporte público ao longo e ao redor do nosso mundo né São Paulo não é diferente por exemplo e esse serviço então anunciando que estamos chegando ao nosso ponto final dessa viagem né então vamos sinalizando né nossa sinalização que é o ponto final que os passageiros desembarcar com todos os seus objetos né e vamos observar pelo interior do ônibus que ele está livre né e vamos fazer uma imagem externa que eu achei muito interessante para a gente visualizar o fechamento das portas né olha que show a presença de ambulâncias também aqui né e veículos de polícia né é bastante frequente e agora que completamos nossa viagem devemos retornar para a nossa garagem né e a indicação do GPS então na posição da nossa garagem para que a gente vá estacionar nosso ônibus é possível fazer esse final da viagem de modo rápido né mas como estamos gravando o vídeo né eu gostaria de fazer essa chegada à garagem da forma mais natural que seria estar rodando com o ônibus né semelhança da vida real praticamente iremos dar a volta no quarteirão aqui né passamos adiante da nossa garagem há pouco tempo atrás né então eu acredito que vamos chegar muito brevemente a nossa garagem o ônibus é muito bacana hein esse modelo eu apreciei demais né o SAS 58 o nosso novo veículo aqui no Bus Simulator 16 vamos é como eu comentei não devemos exagerar nas velocidades pois não podemos esquecer que existem diversos radares aqui espalhados ao longo da cidade completamos a nossa viagem e assim que chegarmos na nossa garagem vamos ter a oportunidade de checar o relatório dessa estreia do SAS 58 da empresa XG3 olha a nossa garagem olha a nossa garagem olha a indicação que chegamos a garagem né vamos aguardar para poder fazer a entrada na nossa garagem e o pedestre ali né e temos que tomar cuidado porque se atropelarmos um pedestre acidentalmente teremos problemas né e a semelhança da saída desse início da nossa viagem também temos que fazer aqui né praticamente teremos que descer duas para abrir os portões né iniciamos a abertura dos nossos portões e vamos novamente assumir o comando do nosso busão show de bola né esse modelo SAS 58 né ali temos o nosso box de chegada né e vamos estacionar o nosso veículo né e aí sim chegamos muito bem ao nosso destino final e naturalmente vamos então desligar os nossos motores e fazer desacionar as luzes né luz de caixa, luz de cabine de motorista, parões né e aqui observe que a porta está aberta e vamos então finalizar essa viagem espero que vocês tenham curtido bastante essa estreia do SAS 58 e agora sim então temos ali a renda da semana da nossa empresa é de 53.599 euros e aí vamos apresentar o panorama de como foi essa semana né dirigimos a rota 5 né e ali então vocês observam que cada ônibus presente na nossa lista de ônibus representa uma verba de publicidade além dos rendimentos de passagens né tivemos gastos de impostos e salários de motorista uma atenção seguro do ônibus e juros da dívida porque estávamos devendo, vocês lembram que a gente estava negativo mas observem como é fácil já ficar novamente positivo quando você tem uma frota de ônibus né então nossa reputação está crescendo estamos no nível 20 e é isso aí espero que vocês tenham curtido bastante né a estreia do SAS 058 nosso veículo 007 há necessidade de fazer mais uma viagem para que a gente possa adquirir mais um ônibus e completar esse nosso desafio ganhando uma recompensa de 30 mil euros ao longo das jornadas pelo bus simulator você vai tendo apresentação de pequenos desafios né a semelhança dos objetivos principais são objetivos secundários mas que também geram bastante diversão no jogo né então vamos aqui na página dos nossos ônibus e fizemos a estreia então desse nosso SAS C58B que está ali na área de personalização né um show esse nosso modelo então pessoal chegamos ao final desse nosso vídeo espero que vocês tenham curtido tanto quanto essa viagem tenham se divertido bastante nos veremos num próximo vídeo fiquem em paz e fui tchau 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 tchau